A reunião com representantes de partidos políticos, coligações e veículos de comunicação ocorreu nesta sexta-feira em Pato Branco. Durante a reunião foram abordados diversos temas, incluindo a distribuição do horário eleitoral gratuito para as emissoras de rádio e televisão, os horários e formatos de entrega dos planos de mapa de mídia, além da ordem de veiculação da propaganda eleitoral dos partidos, coligações e federações partidárias. Por meio de um sorteio, a coligação mais por Pato Branco, do candidato Robson Cantu, será a primeira a ter a sua propaganda veiculada, seguida pela do candidato Geri Dutra e depois a do candidato Volmir Sabe. Todos os representantes foram convidados a assinar o pacto Eleições no Caminho da Paz. Um movimento importante do Tribunal Regional Eleitoral, ao qual o Ministério Público também aderiu como instituição, e é isso que a gente pretende transmitir para toda a comunidade, não só para os candidatos, coligações, para a imprensa de um modo geral, mas para a comunidade, que essas eleições sejam eleições caminhando em direção à paz. Paz é o que a gente quer, a gente não quer briga, a gente não quer confusão, como eu referi, o tempo, o período eleitoral é um período de apresentação de propostas, de debates, mas que sejam debates saudáveis. Tudo isso para que a população se sinta à vontade para, assim, garantir o direito ao seu voto da melhor forma, sem confusão. O Ministério Público é um dos órgãos que pode atuar e que faz a fiscalização das eleições, além, claro, dos próprios candidatos que acabam gerando essa fiscalização, e a comunidade de uma forma geral, que pode, a qualquer momento que identificar algum abuso, trazer aos órgãos públicos competentes para que nós possamos, assim, conduzir essa eleição da melhor maneira. A propaganda eleitoral gratuita será veiculada entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, que acontece no dia 6 de outubro. Outro tema abordado na reunião foi a participação efetiva das mulheres na política. Apesar de já, de não ser mais novidade, mas, assim, a gente bate na tecla que não ocorra fraude à cota de gênero, né? Então, assim, esse percentual de 30, 70%, que ele seja respeitado, que a mulher candidata, ela não figure apenas na lista de registro e candidatura, que ela vá às ruas, que ela faça campanha, que ela tenha votos, que não seja algo inexpressivo, prestação de contas, que não seja zerada, porque as consequências serão muito graves. Pode cair o DRAP, pode gerar ineligibilidade, cassação de registro. Então, assim, o Ministério Público, quando vier para a minha parte, tudo será muito bem observado para que seja respeitada realmente, que não fique apenas no plano de lei, enfim, que venha para a prática mesmo. Obrigado.